Oi, 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 oi Eu não quero te ilustir, eu falo porque tu gosta de escutar Na hora do amor eu falo até que vou casar Jeff, Jeff, delidade, arruma um cachorro Quer romance, campo livre, volta a morar com seus pais, mulher É só pentada violenta Na hora do amor, o Luan te arrebenta É só pentada, é só pentada, é só pentada É só pentada, é só pentada violenta É só pentada, 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 é só pentada violenta Escute isso aqui Eu não quero te iludir, eu falo porque tu gosta de escutar Na hora do amor, eu falo até que vou casar Quer fidelidade, arruma um cachorro, quer romance, campo limpo Volta a morar com seus pais, mulher É só pentada violenta Só papai, sapequinha, prepara e agulenta Na hora do amor, o Luan te arrebenta É só pentada, é só pentada, é só pentada, é só pentada violenta É só pentada, é só pentada, é só pentada violenta